E aí, povo lindo desse YouTube! Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um produto que acabou de chegar no Brasil e tá fazendo muito sucesso por aí. Eu já... Tô parecendo uma apresentadora. Eu já falei pra vocês dele lá no Instagram e agora eu vim trazer uma resenha mais completa pro YouTube porque eu quero explicar mais detalhado o que é Formel Skin, que tá causando um burburinho no Instagram. Que que é isso, meu povo? Que skincare louca é essa? Só pra vocês se situarem, a Formel é uma empresa que veio lá da Alemanha e agora temos no Brasil e é uma tecnologia que eu não tinha visto no Brasil até então e eu achei muito incrível porque é um processo de cuidar da pele 100% personalizado. E quando eu digo 100% personalizado, é porque é. Pra vocês terem noção, quando eu fui pedir o meu produto da Formel, eu entrei no site e aí você vai preencher todo o seu cadastro e vai preencher um questionário sobre a sua pele. Você vai colocar se ela é mista, seca, oleosa, se você tem espinha, se você tem mancha, se você tem cravo, se você tem ruga ou linhas de expressões. Tem um questionário lá completo pra falar da sua pele. E aí eu coloquei os principais que me incomodam, que é espinha, pele seca e mancha. Aqui inclusive a minha própria dermatologista já me confirmou que a minha pele mancha muito fácil. Infelizmente isso não dá pra ter tudo, né gente? Depois que você preenche esse cadastro, você vai enviar fotos do seu rosto de frente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai enviar fotos do seu rosto de frente, de lado e do outro lado. Vai fazer um 360 do seu rosto, certo? O médico dermatologista vai analisar a sua pele de acordo com as suas queixas e com as suas fotos e vai criar uma fórmula exclusiva pra sua pele. É isso. Não é um produto único que você vai comprar e aí todo mundo tá usando aquele mesmo produto. Não. São ativos exclusivos pra sua pele, pras suas queixas. E o mais legal, você não tá comprando só o produto. Porque quando você entra pra Formel Skin, quando você faz parte da Formel Skin, né? Você tá contratando todo um serviço. Então, você vai ter um acompanhamento de médico dermatologista durante o seu processo. Você tem como tirar as suas dúvidas. Gente, é loucura. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vem. Depois que eu preenchi todo o meu cadastro... Deixa eu até botar aqui de novo. Calma, deixa eu montar a caça. Depois que eu preenchi todo o meu cadastro, a médica lá avaliou. Inclusive, ó, tá até escrito aqui. Foi a doutora Ana Carolina Linhares. Essa caixinha chegou pra mim desse jeito, ó. Com o meu produto aqui, com o meu nome e os ativos que tem. E aqui embaixo, gente, tem um panfletinho com os ativos que estão no seu produto e com tudo que você precisa saber. Aqui ele fala sobre a sua fórmula, suas instruções de uso, quais os cuidados que você tem que ter ao usar. O que mais? Como que ele vai funcionar? Como que ele vai tratar a sua pele? Quais são os possíveis efeitos colaterais que você vai ter? E os mais comuns, os ocasionais. E o que você deve fazer em caso de efeitos colaterais. Assim, isso é pra tudo, tá, gente? Não que vá dar alguma coisa, mas tem que ter um cuidado. O meu, gente, ele é um produto pra espinha, mancha e pele seca. Deixa eu até mostrar pra vocês a minha fórmula. Eu tenho dois aqui, porque eu já tô no segundo mês de tratamento. Só tô terminando esse e já vou iniciar o segundo. Ó, o meu, ele é um gelzinho assim, com os ativos que eu preciso pras minhas espinhas. E pra vocês terem noção de que eu tô falando sério, olha essas imagens aqui. Essa é a minha pele. No mês passado, quando eu comecei a usar Formel Skin, inclusive são takes de eu gravando Formel Skin mesmo. Ela tava cheia de espinha, cheia de mancha. Eu estou para menstruar, que a minha pele fica terrível. Eu já tô com muita olheira, ó. Vocês conseguem ver que minha olheira fica pior? Mas, cara, era pra minha testa, tá com umas espinhas cabreiras. Olha como é, como que tá. Vamos falar assim, né, gente? Mulher tem hormônio. Acontece da gente ter uma espinha ou outra ali no período menstrual. Pra mim, isso é totalmente normal. Mas o que me deixou muito feliz é que não tô com aquelas espinhas gigantescas. As minhas manchas que eu tava aqui, ó, vocês tão conseguindo ver aí na imagem do antes. Elas estavam mais roxinhas, né? Elas tão muito mais suaves. É um produto que realmente funcionou pra minha pele, porque ele foi feito pra minha pele. É diferente de você comprar um produto, usar e acabar abandonando. Porque eu não sei vocês, eu tenho um costume de... Eu começo a usar um produto, fico muito empolgada no começo, uso perfeitinho ali por duas semanas e esqueço. E a Formel Skin veio com esse programa de acompanhamento justamente pra você cuidar direito do seu rosto. Então, quando você contrata, você tá tendo um produto exclusivo pra sua pele, um médico dermatologista pra cuidar de você, pra avaliar. E aí, gente, o que que acontece? Usei Formel por um mês. Você vai tirar as mesmas fotos da sua pele de lado de frente, dos dois lados, né? E vai subir lá no site e você consegue avaliar o seu progresso. Aí a dermatologista vai ver essas novas fotos e vai ver, hum, olha, acho que as espinhas já melhoraram, podemos mudar alguma coisa aqui na sua fórmula. E aí você vai recebendo uma fórmula todo mês. Isso que é legal. E aí o que eu falo pra vocês, você não tá comprando só o produto, você tá comprando todo o esquema da Formel, que é um acompanhamento. E eu sei que muita gente hoje não vai no dermatologista, às vezes por preguiça, por falta de informação, e muitas vezes porque não tem dinheiro pra pagar uma consulta, porque dermatologista é um médico, né? É médico, médico no Brasil é caro, né? Às vezes não é pro convênio, é caro. É caro e nem todo mundo tem dinheiro pra pagar o dermatologista e pagar os cuidados ali com a pele, aí você tem que ficar indo periodicamente pra cuidar da pele e tudo mais. E a Formel, ela veio pra facilitar isso, porque você tem médicos dermatologistas reais ali que tão te acompanhando. Gente, a loucura é um negócio, é loucura mesmo. Eu mostrei pra vocês o meu produto, gente, mas eu vou aplicar aqui com vocês. O meu, no caso, como ele precisa clarear mancha, é um produto pra você usar só de noite. Inclusive, eu vou aplicar aquele agora, mas depois eu vou tirar por causa das luzes, né? Aí eu aplico ele aqui, eu dou um pump pro rosto todo. O meu escorre super bem, a pele absorve super rápido, não fica oleosa. Eu gostei demais, gente, demais, demais, demais. Eu praticamente não tive efeito colateral com o meu, as minhas espinhas não pioraram, a minha pele não ficou ardendo. Pra falar que ela não ficou ardendo, quando você passa, você sente um queimado, um ardorzinho, mas depois passa, sabe? Não é aquela coisa que fica, ó, meu Deus, queimando o rosto. E aí, de manhã, eu tenho que lavar o rosto e depois passar um protetor solar direitinho, porque eu não posso tomar sol no rosto, porque a gente tá cuidando aqui de manchinhas. E eu tô amando demais. E ó, pra quem quiser fazer parte da Formel, começar a cuidar do rosto de forma séria, eles deixaram um incentivo muito bom, gente, muito bom pra vocês. Que é o seguinte, ao invés de você pagar 147 reais nesse primeiro mês, vocês vão pagar só 29. Gente, conta comigo, se você for numa dermatologista fazer todo o processo, você não vai gastar 147 reais, tá? Até só a fórmula que você for mandar fazer numa farmácia, você vai pagar mais que isso. Eu faço formulados por conta da nutricionista, de algumas coisas que eu tenho que tomar de vitamina, e gente, é sempre uma bica que eu gasto. É sempre muito dinheiro. Então, pensa, você tá pagando 29 reais esse primeiro mês, pra ter a sua fórmula que vai chegar na sua casa, você não vai precisar nem sair de casa pra comprar, o médico dermatologista que vai te auxiliar, e todo o suporte caso você necessite, é só entrar no site e falar com eles no chat. É loucura essa tecnologia que a Formel trouxe pra gente. E aí, vocês vão pagar só 29 reais nesse primeiro mês, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, e se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder vocês também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, quem entrar lá na Formel por minha causa, depois me conta, que eu quero saber o que vocês estão achando. Um beijo e tchau!